A ideia é que o atleta ultrapasse obstáculos usando só o próprio corpo. Meu ovo! Essa mulher enlouqueceu, ela quer lutar em cima de mim. Eu vou te ver, tá pensando que eu sou seu cavalinho? Eu vou dizendo assim, vai, vai, e vai no cavalinho, vai, 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 vai. Vai tomar no c**o! Música 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 Música